Essa loja de imóveis e eletrodomésticos em Nova Carapina 2, na Serra, foi alvo dos golpistas. Mãe e filha tentaram comprar uma televisão. Chegou primeiro um rapaz, falou que ia comprar a televisão, depois chegou outro rapaz e falou que ia comprar a televisão também e por coincidência na mesma financeira. A maioria das lojas trabalha com várias financeiras, só que tem uma financeira que não liga, não pede foto, não pede documento do cliente. Então acaba a gente sendo vítima e muito fácil a pessoa chegar e comprar, porque é só apresentar o documento, documento estava tudo ok, documentação falsificada muito bem. E logo depois a gente foi juntando os fatos, a gente verificou que realmente era um esquema de uma quadrilha que estava falsificando o documento. Outras lojas da Serra caíram na lábia do grupo e ficaram no prejuízo, um montante aproximado de 10 mil reais. Uma das golpistas acabou detida. Cressia Nogueira da Silva, de 42 anos, usava nome falso de Aiula Nogueira Gama. A identidade falsificada era usada para abrir crediário de fazer compras no comércio. A fraude contaria com a participação do marido e da filha. Nenhum dos dois ainda foi detido.